O Fênix, pula e ruxa pra esquerda, tem um cara deitado lá Vai, 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 vai Morreu Era meteira, era meteira Foi enganado Agora tem que carregar, agora tem que carregar Está chegando a hora, ele tem que ir embora Vai ser trollado, vai ser trollado, vai ser trollado, vai ser trollado Eu vou de band Eu vou de puzzle Eu vou de ela, eu vou de ela Trollado Ei trollado Ei trollado Vamos matar tu peças na Tecaceira O desgra, mata o cara não Relaxa, não mata ele não Na Tecaceira Tô louco, é Madureira Na moral, não mata Madureira não Ele não mata Madureira, meu amigo Ele é Manito Porra, Zumaque Filho da puta Zumaque foi sem querer Zumaque ficou chateado, ficou calado Zumaque Galera, se inscreveu no canal do Gilson aí pra ele bater a meta de 9 mil inscritos Uhuuu Canal falido E não vou criar outro não também Se foda, deixa eu falar desse lembro Se foda É, é, mano Uhuuu, baleinha Pau quebraram, baleia Pau quebraram, opa Hahahaha Recruit traps Madureira vai trollar de novo, vamos trollar de novo, moleque, três segundos Eu vou desled É, nos três segundos não Não, não, não Não, não Ah Fomos trollado de novo Hahahaha Vamos meter o louco, tá Mete o louco Coloca, coloca, coloca Vamos meter o louco, vem cá Vem cá correndo Não, vem cá, vem cá Vem cá, mete o louco assim, ó Pau, cê nem viu e deixaram eu ver vocês, porra Que coisa absurda Ó, namorado, bora ganhar esse aqui, mas vim postar o vídeo Sou ou não Morreu Aaaaaaah Morri, véi Fui burro Namorado, tio, não perde não, hein Quero postar o vídeo Perdemos Viu? Viu? Eu quero dizer que eu vou me dar mais uma vez de recrutar Olha, tô bom, hein E aí o Julio Tanaka, salve, mano Filhão da puta, eu vi, hein Safadeza Aaaaaaah Filhão da puta A vó do ando tá me ligando aqui essa porra Tem um cara na minha direita, ele acha que eu não tô ouvindo elão Errou, errou, errou Morre Puta que pariu, eu errei foi tudo agora Tem um cara dentro, tem um cara dentro E aí, exclui do seu safado, mano Vamos também uma porrada de vez pra jogar Ó, namorado, tio, tem um cara aqui, socorro Alô, Rocky Não, oh, 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 oh Não, não Eu sou a minha matelada Alô, Rocky Não, eu sou a minha matelada Eu tô ouvindo Tomando o próprio veneno, mano Tomando o próprio veneno, mano Tomando o próprio veneno, mano Toma as trouxas Porra, não, morre não, vei Ah, tabelinha de sinuca, meu irmão Oh, eu fiz seu sinuquinho aqui com o maluco, mano Vocês perderam Madureira, só fica aí, véi Você é muito camper Ai, falou que sim Tá na escada, na escada, em cima Escada em cima, vai, pega ele Eita, porra Vai, Madureira Ele desceu, Madureira, ele desceu Ele pulou lá em cima, Madureira Pega ele Pô, na moral, Madureira É ruim, véi Ah, Madureira, na moral, Madureira Não pega essa porra, não Eu vou te quicar Madureira, lá, vai, ah Madureira, lá, vai, ah Ele pulou, Madureira Ele pulou, Madureira Cuidado Eu duvido, hein Na pistolinha eu duvido Na pistolinha eu duvido Olha pra cima Olha atrás Olha lá 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 O Madureira Tu não tem fone não, mano? Não Olha lá, Marilene Eu apertei Eu tô brabo É o gel Cadê o termático? Joga demais Cadê o termático? Abrir aqui pra nós Caveira me derrubou, socorro É essa fita, mano Que eu tô brabo Matei o meu Olha lá, Madureira É a sua vez de brilhar, hein, mano Aí sim Aí, aí eu botei em frente Arrigou Caveira, 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 caveira Tijolinho, desgraça Eu vou te procurar no inferno Filão da puta Eu fiquei completamente puto com o jorinho Ô, na moral, mano, pra que isso? Ô, Madureira, pode matar, Madureira A gente não vai te banir não Fica tranquilo Mete o TK nesse filão da puta também Eu não consigo dar TK lá, lá, lá Foi aqui, foi aqui, foi aqui, foi aqui Caralho, mano, saiu uma sangreira Tá, comenta aí na live pra gente ver seu nome aí Oi, meu chapa Olha que cone, véi O cara ficou deitado ali me esperando, véi É sério isso? É sim Tá mirado, tá mirado Naaaaaaaaa É, alguém caiu na frost, vai Não tá frost Ladrão É, monta a arena agora Eu ganhei na s... Aiiiii Aaaaaa 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 Mano, onde é que tinha uma lacraia deitada, mano? Aaaaaa Eu pensei que era o corpo, mano Que merda Aaaaaa 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 Eu tô ruim! Ai, madureira Vai no canal Igor BMX Ai, na descrição lá Tem o Discord Só se eu entrar nele Penei, penei, penei muito Uuuu Vou pegar esse fila da puta Vou lá fora Não, eu derrubei lá fora Eu morri Tudo bem Garage, garage Garage Vamos lá ver quanto tá Aventa que nós já morremos aqui Já tomamos no cu Eu dou uma volta lá na... A desgraça do tijolo Dei a volta lá na casa do caralho E o cara me pegar, mané A gente não ganhou nenhuma, mano Dentro do cofre tem aí Na sua esquerda Cala a boca Ah, não Cala a boca é o cacete Agora tu vai aguentar, hein, mano Tá na esquerda Esquerda, esquerda, esquerda Atrás, atrás, atrás Vai, 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 vai Pega, pega Ai, na direita Na direita Na esquerda Você não viu no buraco No buraco Ali Você não tem fone, não, mano Eu falei no buraco, porra Eu sou pobre Olá, GG, boa live Olha onde você lhe dá pra lá Safado Safado, cabrão de merda Vai se fodendo na casa da desgraça Os caras tão telão, mano É, mano É, mano